Aqui o negócio, a batalha aqui agora na sinuca Dilonildo e nosso irmão Neguinho Conhecido como Leidmar Dilonildo, eu tô com isso aqui, né? Rapaz, botou o Leidmar, eu vou colocar para o sinuca A batalha aqui é pesada, ó O Dilonildo vai tomar uma dosezinha aqui Pra ver se cria coragem pra jogar com o nosso amigo ali, Leidmar Porque o Leidmar não brinca O Leidmar não brinca, não O negócio dele aqui é sério Esse aqui, era só de 300 esse aqui, é? Hã? 300 só? Esse bichinho aí? É, a parada aqui A parada aqui, tá de 500 a 1 É 500, é 500 É, ó, aí foi eu É, neguinho, é curado Eu não gosto do negócio de pix por causa disso Que a gente não vê o dinheiro em cima da mesa Eu gosto de ver a bufom Não, agora o pessoal vai de pix aí, velho Pronto O vai de pix aí é o bicho mesmo Já que perdeu aqui, é a transferência segura É da hora, é que perdeu já é Quem perder aqui, passa o pix pro outro aqui, ó 500 a 1, 500 Eu gosto de ver o dinheiro sendo da mesa Mas aqui, o negócio tudo no banco aqui Final de ano, o dinheiro que tinha de papel foi embora tudo Agora só está tudo no pix É, rola vendicada, esse cara aqui é o meu Olha o Dilonildo aí, ó Dilonildo Olha quem tem dinheiro É, olha Olha, quem sabe como é que é o movimento aqui, ó Tá vendo? Mas isso aí tem o dinheiro vivo Pois é, ele ainda aguardou um pouco Daqui a pouco ele acaba com ele, só está no pix também Daqui a pouco acaba o dinheiro no papel, só está no pix É, não, o pix é dinheiro vivo É porque a lotérica está tão cheia Que só está no dinheiro só para os Os que não tem conta no banco Aqui, todo mundo tem conta no banco aqui, ó Aquele dali, ó É o chefe É o chefe aqui da Sinuco aqui, ó Rapaz Não A gente gosta de jogar Não é possível que tu vai Não é possível que tu vai Descrever os teus inscritos Porque eles estão todo mundo na expectativa Que tu vai ganhar do Dilonildo Eu ganhei essa ficha aqui, porque Mas pelo menos eu já estou com mais de 15 dias, né? Não, mais de 15 dias o cara recuperou muito Foi que o carro está tomando remédio, tá? O carro está tomando era outra coisa Eu estava tomando remédio, estava tomando Não é não, é cheio? Só de agar É quatrocento no taco do rapaz aqui, ó Quatrocento Olha, quinhentos reais no jogo Mais quatrocento por fora No taco do Dilonildo Esse aqui é nosso amigo Toninho aqui, ó Nosso amigo Toninho, ó Está aqui, ó Quatrocento no taco do Dilonildo No taco do Dilonildo aí, ó Quatrocento no taco do Dilonildo Eu vou botar mais quatrocento Botar mais quatrocento aí na aposta aí Isso Diante da mão Isso, rapaz O negócio aqui é sério O negócio aqui é sério Ele já mostrou o dinheiro dele lá Trezentos contos ali, ó Aí, ó Aí pensa que é só o bainho de Mauá Que tem dinheiro Que baixinho aí, Dilonildo Rapaz Pois é Quem está para ganhar a Dilonildo? O baixinho O baixinho está muito seguro aqui, ó Esses caras gostam de mim Gostam de mim Estão depositando tanto dinheiro de mim Mostra aí, Pedro O dinheiro da aposta aí, ó Aqui nosso amigo Toninho aqui Mostrou o dinheiro dele aqui Para dar aposta Aí o O Pedro Ele vai mostrar o dinheiro da aposta dele também Mostra aí para ele Ele está filmando Pois é Só para mostrar aqui, ó Olha aí, ó Olha aí, ó É dinheiro na mão aqui, ó O restante tudo aqui é Pix Aqui não tem ideia fraca não De rocha mesmo O restante é no Pix aqui, ó É 400 contra 400 Conta aqui na aposta aqui Do de fora, né Do de fora O de dentro aqui é que entra Conta que entra A galera queria ver o jogo do Abaz Mas ele botava agora para filmar esse vídeo aqui Foi de verdade Botar logo foi o que tinha É nosso amigo neguinho Nosso amigo neguinho Que é o Lidmar O Lidmar agora botou Ah, quase suicida Rapaz, esse cara Suicida, pai Rapaz Do céu Tu vai, Lidmar Não Não Ah, não Tem muito jogo ainda Tem que eu trazer esse novo Nem para cá Sabia? Tu vai trazer, neguinho Olha 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 Bagunçou o jogo do Dilonildo Todinha Agora o Dilonildo se lascou Só tinha uma bola Agora o neguinho vai só fechando agora Tá, tá, tá Botar para fechar aqui o negocinho É fino É fino Olha Fino Fino Fino, cabelo de rabo de macaco Vai Agora o neguinho vai só no fecho Ele vai Ele vai rogar aqui no 5 Só para dar um design aqui Ele acabou, galera Se escondendo aqui Do 4 No rapaz Agora o rapaz Vai ter que se virar nos 30 Aqui, ó Olha Não deu Pegou no 11 Pegou no 11 Bagunçou Vai ter que tirar o 5 Aqui do nosso amigo Lidmar Lidmar agora vai dar Vai dar outro Outro negócio ali Outra defesazinha ali Agora se o Dilonil derra esse 2 O neguinho não perdoa Ele é um homem imperdoável Desse tipo de bola Desse tipo de bola O neguinho é imperdoável Ele não perdoa Aí, ó Não dá certo Não dá certo Assim não Tem que ser o telefone Tá trivelado aí, ó Tá trivelado Aí Aí o certo mesmo É descolar as bolas Aí 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 Agora eu Defendendo a vida toda Todo tempo defendendo aí Agora ele Obrigou ele Ele tem que jogar na tabela Lá em cima Aí Fechou Ele é o bichão Olha aí, ó Apaga a galera Era um jogo aqui Impossível Mas A gente só quer ir Tá vendo É Aí Ele vai matar o 13 Aqui, ó E pegar o 9 Pegou o 13 Vai pegar o 9 Retinho Rapaz E o jogo Olha a bola do homem na boca Não Ganhou Ganhou Ganhou, não suicidou Aqui, ó Olha como é que tá a bola do homem aqui, ó Tenta a boca E perdeu pro neguinho Com o mesmo de bola Olha neguinho O que que tu quer Neguinho, o que que tu quer dizer Com esse jogo aí, neguinho Eu disse que deixa muito like aí Ativa o sininho Compartilha Que esse aqui foi pra vocês Eu passei 15 dias sem jogar Mas voltei a jogar E esse aqui é um dos melhores da cidade, ó Esse aqui é aqui no chapéu pra ele Não sei se tem o vídeo dele aí Posso ir embora e tal Perdi o jogo Ei Eu quero saber se não vão pagar a caixinha pra mim Desses 500 reais aí Tá, pois de boa Pois valeu, galera Bom trabalho pra vocês Obrigado por assistir o vídeo aqui E acompanhar nós aqui no YouTube Aqui Pode ligar